E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu acho que faz tempo que a gente não gravava nesse cantinho aqui, né? Nós temos hoje uma novidade, não é uma novidade, mas é pro canal sim. Nós temos hoje a apresentação do Mavic Air 1, o ON, né? E pra nós é novidade que a gente nunca teve. Esse drone que eu vou te apresentar, ele pertence a um amigo nosso e ele já tá negociando, esse drone, bem dizer, tá vendido. Ele sempre falava, ó César, leva uma hora pra você gravar um vídeo e tal, como agora o drone vai embora, né? Então ele mandou pra mim pra gente apresentar pra vocês. Então vamos lá, vamos ver se ainda vale a pena em 2023 adquirir o Mavic Air 1. Vamos lá? Pessoal, vamos lá. Tá aqui o drone. Pra gente que pega pela primeira vez, dá uma impressão muito boa de um equipamento, assim, firme e robusto. As hélices são fixas, né? Elas são... Cada hélice é uma peça só. Ele também abre como o Mini 2, como a gente conhece bem o Mini 2, né? Então quer dizer que os motores da frente, eles abrem pra frente e os motores traseiros abrem aqui na diagonal, né? Ou seja, girando aqui, ó. Como o Mini 2 mesmo, né? Mas lembrando que as hélices são fixas. É uma hélice só. Tá vendo? É uma peça fixa. Os motores são brushless. E logicamente, como todo o Mavic Air, né? Ele tem os sensores. Ele tem sensores traseiros. Tem sensores dianteiros. Ele tem aqui também, pessoal, um detalhe legal no landing pad dele. Olha que legal. Olha aí que legal. Pessoal, vocês já viram aí o landing pad, né? Sensores ópticos, né? Os sensores da parte inferior. Iluminação. Engraçado, pessoal, que quando eu olhei a primeira vez, eu achei que isso aqui era a frente. E não é. A parte traseira, né? Eu só identifiquei porque ele é bem parecido. A parte frontal com a parte traseira. E o que a gente percebe de diferente, logicamente, é a câmera, né? Que vem com um acabamento muito bom. Olha que interessante, pessoal. Você tem que destravar aqui. Ó. Tá vendo? Você destrava aqui e puxa. Aí libera a câmera. Por isso que a gente fala que só reconhece quando vê a câmera, né? Que é a parte frontal. Tá aí, pessoal. A bateria, ela é colocada na parte inferior do drone. Deixa eu pegar uma bateria aqui. Vamos lá. Para colocar a bateria, você vai fazer isso, pessoal. Você vai entrar com ela aqui dentro do compartimento. Clicou. Ok? Se você for colocar direto, ela não entra. Ela entra a primeira parte traseira. Aí encaixa, belezinha. Apertou. Clicou. Já era. Para tirar a bateria, puxe os dois suportes aqui, as duas teclinhas para trás. Ela já sai automaticamente. Ok? Vamos à apresentação do rádio, ou seja, do controle remoto. Ele é bem pesado. Ele é bem pesado. Ele dá uma sensação, assim, uma pegada muito legal. Ele é no sistema que open, né? Que abre aqui a parte de baixo. As antenas abrem aqui. Você pode virar. Eu recomendo sempre, pessoal, virar elas nessa posição, né? E mais ou menos assim. Cada um acha de uma maneira, prefere de uma maneira. Eu sempre trabalho assim. Viro as antenas. Elas não são fake, são antenas mesmo. E nunca deixar assim, pessoal. Mas sempre assim, né? Ou que seja assim. Porque é a posição que você vai mandar o sinal para o drone, né? Então, eu trabalho com as antenas nessa posição. Vamos ligá-lo? Falando aqui com o ninja, com o nosso técnico. Ele comentou que realmente é o ideal deixar a antena assim. Por quê? Porque o sinal da emissão do rádio, ele trabalha assim. Então, se eu deitar, o sinal vai estar aqui. Fazendo isso. E o ideal é que ele faça isso. Então, aqui é a posição ideal. Melhor. Vamos ligá-lo? Olha. Ele está dando um aviso que está desconectado, que o drone está desligado, né? Eu vou desligar para não ficar esse barulho. Ele não vai parar, né? Logicamente. Então, vamos desligar para ele não ficar aqui apitando na nossa orelha, né? Nós temos as funções básicas, né, pessoal? Nós temos o retorno do home. Temos o liga-desliga, funções. O básico de sempre, né? Os joysticks. E gravação de vídeo e foto. E aqui, pessoal, nós temos o ângulo do gimbal. Ou seja, o ângulo da câmera, né? Você vai regulando aqui. Então, pessoal, um controle de uma pegada legal. Ele tem um alcance aproximado, acho que de 4km, né? Se eu não me engano, são 4km. É um alcance muito bom. Visto que a jurisdição nossa no país aí não permite quase 10% disso em alguns voos, né? Então, sim, o Mavic Air 1 ainda é um drone top para 2023. Pode ter certeza disso, né? Um drone com qualidade de imagem, como eu falei, impecável. Um rádio de um alcance muito bom. Não vai te dar trabalho. Um drone com sensores bilaterais, óptico, né? Vai evitar aí uma colisão. Então, sim, se você achar um Mavic Air com preço legal, pode comprar sem medo que você está adquirindo uma máquina. Vamos lá, vamos ligar o drone. Ele tem, logicamente, né? A iluminação. Olha que lindo isso, pessoal. Muito lindo. Bacana, né? Embaixo ele tem a... Ele marca a quantidade de bateria. No caso aqui, a bateria está descarregada. Pessoal, o seguinte. Lembrando que o Mavic Air 1, ele já tem alguns anos que ele foi lançado. E a bateria dele é aproximadamente aí de 12, 13 até 15 minutos. Para a gente que já trabalha com o Mini 2, que tem aí 28, 29, 30 minutos, lógico que dá uma diferença, né? Mas, pessoal, é um drone de altíssima qualidade. Para quem faz vídeos no YouTube, a gente sabe que o vídeo, para quem está começando, é 8 minutos. Ele tem até 15 minutos de voo, né? Então, dá para fazer os vídeos tranquilos com uma bateria. Se você não tem muita experiência, você pode usar duas, três baterias para fazer um vídeo longo, um vídeo legal, né? A qualidade de imagem é impecável, né? Acho que nem precisa colocar aqui, nesse vídeo, a qualidade de imagem, porque é maravilhosa. Inclusive, eu fiz um voo com ele, lá no ranchinho nosso lá, e a qualidade surpreendeu. Eu até falei, nossa, parece bem melhor do que o Mini 2. Então, lembrando que é um drone que, para 2023, dependendo do valor que você pagar, é um equipamento pessoal de primeira. É um drone que tem sensores anti-colisão. É um drone já com estrutura maravilhosa. Qualidade DJI. Qualidade de imagem impecável. Tem aquelas várias funções específicas do Mavic Air, Mini Mundo, o Siga Me, o Follow Me, né? E outras funções maravilhosas. Mas, em perfeição. Compensa, sim, na minha opinião, um ótimo drone. Quero mandar um abraço para o Dani aí, que permitiu a gente fazer essa gravação. É, dizer que, realmente, eu achei um drone muito bonito, muito maravilhoso. Olha a câmera aí trabalhando, olha que legal. É, coisa de primeira. Tá aí, pessoal, uma apresentação para vocês. Indico o drone, não precisa nem falar da qualidade DJI, é qualidade de primeira. Lembrando que esse drone, ele não é mini-drone, muito menos um drone de entrada. Ele já é um drone profissional. O Dani, quando comprou, pagou quase 6 mil, né? Quase 6. Quase 6 mil. E, lógico, que com o tempo dá uma defasadinha aí, né? Mas é um drone que ainda vale aí os seus 4 mil, 3 e 500, não sei, mais ou menos isso. Tá aí, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.